E essa semana eu tive o prazer de treinar com o Kenya Racer 3 da Fila. A Fila Brasil mandou um presentão aqui para o Foca na Corrida. São 176 gramas. Isso mesmo, estou ouvindo direitinho. 176 gramas de pura tecnologia, leveza, amortecimento. O diferencial dele é que o mesh do cabedal é praticamente transparente, mas ao mesmo tempo ele é reforçado e faz com que o tênis seja bem ventilado, bem arejado, agradável para correr. Valeu, Fila! Ah, tem um charme muito bacana aqui, que é a bandeirinha do Kenya. Como esse tênis foi inspirado nos corredores kenianos, vem com esse mimo. To Run, não sei se você vai conseguir ler aí. Valeu, Fila! Adorei o presentão. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.